Fua! Moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio de Bonitos vs Bonitas. Tô aqui com Adriano Batiu. Ai, repeto. Eu sou o Capitão América, galera. Virgínia é a Arlequina. É a segunda vez já. E a Laninha é a Mulher Gato. Exatamente, galera. Ela é a Mulher Gato. E o negócio é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando por que a gente tá vestido dessa forma. Porque hoje nós vamos fazer um Futsabão. Só que um Futsabão dos heróis. Ou das vilãs, né? Heróis vs vilãs. Porque aí a gente dá uma mudada. Porque todas as vezes que a gente fazia o Futsabão era a mesma coisa. Então a gente vai fazer diferente. E eu quero que vocês coloquem na aba dos comentários já ideias pra quais podem ser os próximos temas aqui no Futsabão. É isso aí. E galera, antes da gente entrar ali dentro pra jogar, eu quero avisar vocês que tá 6x5 para nós. Então se a gente vencer, vem pra 7. E a gente fica perto de vencer. E outra coisa importante é pra você deixar o like. Tem que ter 100 mil joinhas. 100 mil. 100 mil joinhas. Fechou? Importante demais você vir aqui no canal meio-dia. Duas, seis e oito. Porque sempre sai vídeo nesses horários. E uma última coisa muito importante é pra você se inscrever aqui, né? Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Eu só perdi nada. Tem loja do canal, tem roupa pra você comprar da DR. Se você é da DR mesmo, velho. Pede pros seus pais comprarem. Tem camiseta, tem shorts, tem boné, tem chinelo. Tem muita coisa. E galera, saiu meu livro. Exatamente. Saiu meu livro. Cara, sensacional demais. Livro novo, tá? Muito prazer. Resendível é o nome do livro. Então, velho, já pede pros seus pais comprarem aqui na descrição, tá? Tá na pré-venda. Então, se você comprar na pré-venda, você vai ganhar brinde exclusivo. Vai ganhar o livro antes de todo mundo. Fechou? O livro tá aparecendo aqui pra vocês. Então, dá uma olhada. Pede pros seus pais comprarem. Como que funciona o Futo Sabão? É simples. Cinco minutos no tempo. Cinco minutos no segundo tempo. E aí, quem fizer mais gols, vence. Já que a gente tá na época de Copa do Mundo... Vamos ver quem joga é melhor. Fechou? Então, a gente... Ó, Vitória. A gente nunca perdeu... A gente nunca perdeu no Futo Sabão. Mas vale usar os poderes? Teve uma dupla aqui, chegou perto, né? Que foram as gringas, que eu sou 1x0. Sim, né? Só 1x0. Então... Mas vale usar os poderes, não? Cara, você não tem poder? É, mas eu tenho aqui o meu bolso de utilidades. Ah, entendi. É? Se você ver que nenhum de nós três tem poderes, né? Nenhum de nós quatro tem poderes. Eu tenho força, utilidade... Ah, você tem essa. Eu não tenho nada. Ai, cadê meu bastão? Tem lá dentro. Não, não tem. Ah, não. Mas ela vai querer bater na gente no jogo? Não, não. Não, não. Não, então... Partiu, galera. Pro Futo Sabão. Vamos lá, galera. Vai começar o jogo. Tá na linha. Capitão América, Alequina e no gol bate e mulher é gato. Meu bom, o que o começou? Eu tô enxergando, né? O solta na minha cara. Ah! Gol! Gol! 1x0. Ah, comecei soltando poder, rapaz. 1x0 para o Zerói. 1x0 para o Zerói. Levando a bola. 1x0 para o Zerói. Tocou, tocou! Ative! Ai! Nossa, a terra! Vai atrás! Vai atrás! Vai atrás! Tô derrubando ela pra ganhar super força! Vai! Peguei ele em gol! Peguei ele em gol! Vai! Meu Deus! Beleza! Vai! Vai pra frente! Vai! Putz! Nossa! O que que aconteceu? Parem! Ai! Nossa! Que caralho da bola! Ai! Não! Não! Váila! Váila! Váila, pera! Váila! Nossa, que loucura! Aaaaah! Eu sou o pior! Eu sou o pior! Eu sou o pior! Vai! Eu sou o pior do mundo! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Eu sou ótima! Vai! Que foda te arrombou! Vai! Ah, não! Quase, galera! Três minutos, vai! Balasso! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Para tudo! Caraca, bicicleta nervosa! Caraca, boa, galera! 2 a 0! Vamos que vamos! Isso aí, mano! Estoura pra trás! Vamos! Bandeirando! Ah! 4 minutos, galera! Falta o minuto final! Vamos! Vai, ordinary fr Squeal! Man, Gil... writer... Tocco, oour... Então eu acorpe, vamos! O que? Bora! Fora, Alequina! O Pedro vai te caer a cabeça A gente vai ficar bem... A gente vai ficar bem cansado igual a ele Fala! O Adriano tá tentando fazer um gol que nem fez Fudei a bicicleta que eu morei Fudei a bicicleta que eu morei Fudei a bicicleta que eu morei Falei a bicicleta que eu morei Bora! Falei! 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 Boa, boa, boa! Péssimo! Acabou! Acabou o primeiro tempo, galera! 2 a 0 para a gente! Como que vamos? Vamos trocar de time! Trocar de time não! Trocar de lado! Mas antes a gente precisa dar uma respirada porque esse negócio cansa muito! Vamos lá, galera! Já respiramos! 2 a 0! 5 minutos finais e... Valei! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! Falei! E vamos ver se elas reagem! Foi no comecinho do segundo tempo! Então vamos lá! Vai! Valei! Será que vai ser o 7 a 1 da mecanha? 2 a 0! 0! Tentei no primeiro tempo! 1 a 0! 1 a 0! Valei! 3 a 0! 1 a 1! A goleira, ela é um hot. É a nossa amiga, sabe? 3 a 1, galera. 3 a 1, galera. Um minuto e meio, ainda dá tempo delas empatar, hein? Mas vamo lá, Adriano. Pô, nós dois ficamos abrindo uma hora, mano. Agora empolgou, agora empolgou. Vamo lá. Não, pegou! Pegou! Agora empolgou. Agora empolgou. Vai amiga! Ai, ajuda! Não! Não! Caramba! Conseguiu, mano. Na hora que eu caí. Caraca, galera. 2 a 1. Agora empolgou. Segura! 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 F***! 3 a 1, hein galera. Caramba! Cara, ela vai acertar isso aí. Cara, ela vai acertar isso aí. Uuuuh! Caramba, Adriano! Já tem que ir pra cara. A cara tem que ir pra cara. A cara tem que ir pra cara. A cara tem que ir pra cara. Errou, errou, errou. Ai! Quase! Caraca, meu irmão! Vai! Vai! A bola. Ele quer ganhar tempo. Boa! Caraca, meu irmão. Vamos lá. 3 e meio. Uuuu! O que foi isso, galera? 4 a 1. 4 a 1. E um golaço de esquerda. Se a gente acelerar, eu não vou fazer ali mãe. 4 minutos. Acelera, vai ali mãe, ali mãe, ali mãe. 4 a 2. Não. 100km. 2m. Tem por cada enquanto. Você já tá meio assim, sim. Coque? 1a e de frente. 2 gainos precisos prospectos. 2o menos 2mm de vez, 1, verde. Vai lá! Meu Deus! 4 e meio! Faltam 30 segundos! Vai! 30 segundos! Passou por baixo! Relaxa! Ligou! Acabou! Acabou, acabou, acabou! Boa, galera! Acabou! 4 a 2 pra gente! Agora a surra é nossa, né? Mas as meninas mandaram bem! Fizeram dois gols! Virgínia chegou a quebrar a unha aqui no pé! Uma chutada de canela que deu! Virgínia marcou dois gols! Planinha também lá atrás tentou segurar o máximo! E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, não se esquece de deixar o like! Deixar muito joinha! 100 mil likes aí! 100 mil! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações! E, mano, fica ligado aí todos os dias! Fechou? Um beijo pra todos vocês! Valeu, falou e tchau! Tchau!